Foi na sede da Associação Comercial o encontro que reuniu entidades e apoiadores. De acordo com o presidente da Cacispar, Carlos Manfroy, o propósito com o escritório em Pato Branco é facilitar o acesso ao crédito às micro e pequenas empresas da região. A sociedade garantidora de crédito já vem funcionando há um bom tempo, mas esse passo de nós termos o ponto físico vai facilitar bastante, principalmente para levar conhecimento ao empresário desta possibilidade que ele tem de utilização da carta de aval, como também o relacionamento, principalmente com as cooperativas de crédito, onde possa aumentar o número de operações feitas através das garantias pela SGC. Desde que fundada há 10 anos, a Garante Sudoeste trouxe vários benefícios. Nos municípios da micro região de Pato Branco foram emitidas 790 cartas de garantia, totalizando 571 sócios. Algumas empresas pegaram mais que uma carta. Segundo o presidente da Garante Sudoeste, Fernando Franck, em toda a região onde a sociedade atua, são 3.200 cartas de aval, com 2.890 associados, 109 milhões em operação de crédito, 72 milhões em garantia pela Sociedade de Garantia de Crédito do Sudoeste do Paraná. Nós garantimos 80% do empréstimo dele, os 20% fica para a cooperativa. Isso vai acarretar uma baixa taxa de juros. Então a instituição financeira vai emprestar um dinheiro para o empresário com 80% do garantido. Então isso faz com que as taxas baixem. E aí o empresário se torne competitivo. A implantação do escritório junto à Associação Comercial de Pato Branco ainda não tem data definida. Nós não temos ainda uma data específica, porque agora temos aí um trâmite de viabilidade, de arrumar o espaço, enfim, de fazer as parcerias necessárias através de termos de convênio. Mas o resultado foi extremamente positivo e animador.